Urgente torcedor palestrino! Olha o que acabou de acontecer! Por essa ninguém estava esperando. Mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Verdão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. 6 milhões de dólares, Leila do Sorri, com negócio acima da média e atacante avisa que está deixando o Palmeiras. A próxima janela de transferências ficará aberta no período entre os dias 11 de janeiro e 4 de abril. O Palmeiras analisa de 3 a 4 contratações pontuais, mas não pretende estourar o caixa, optando por nomes com menos peso. A postura da presidente Leila Pereira incomoda uma ala da torcida, mas dificilmente vai mudar de uma temporada para outra. Em contrapartida, a mandatária se prepara para fazer alguns negócios no mercado da bola. Danilo, Merentiel, Wesley e Jorge, dentre outros, são alguns dos jogadores que devem se despedir do elenco comandado pelo técnico Abel Ferreira no mês que vem. A presidente pode sorrir com até 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual. Pausando aqui a notícia, só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Palmeiras para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia! O Vasco da Grama está disposto a desembolsar as cifras para atravessar o Bahia e fisgar o camisa 11 do Verdão. Neste sábado, 3, o jornalista Jorge Nicola trouxe que o Cruz Maltino está na frente do tricolor nas tratativas e surge como favorito para sacramentar de vez as conversas, podendo ser o primeiro reforço da era 777. Atualmente, o jovem revelado na academia de futebol recebe na casa dos R$ 180 mil no Alviverde, montante que se encaixa dentro do teto do gigante da colina. Na última temporada, o atleta disputou 49 jogos, sendo responsável por anotar 3 gols e 6 assistências. Ele não é titular absoluto com Abel. E agora, torcedor do Verdão, eu quero saber de você. Na sua opinião, você venderia o Wesley ou não? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Palmeiras. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Alviverde.